Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, dessa vez para gravar uma tag Fazia um tempinho que eu não gravava tag, né gente? Tava com saudade disso E a tag de hoje é uma tag assim, muito legal Eu achei muito legal Eu vi essa tag pela primeira vez no canal da Julie Julie Otobelli, procurei no Youtube E eu simplesmente adorei as perguntas dessa tag Eu adorei essa tag Eu falei, cara, eu preciso gravar A tag é sobre Instagram Instagram, gente, é assim A minha rede social predileta De todas, com certeza, é a minha rede social predileta Se fosse para escolher ter Facebook, Snapchat e Instagram Eu com certeza escolheria ter só Instagram Porque eu gosto muito Quando vocês me perguntam, gente Esse aqui é o brinco da Danvers Que já apareceu várias vezes aqui no meu vídeo Se você usar o cupom NARUMI Vocês conseguem 10% de desconto lá na loja Vou colocar o link da loja aqui embaixo Esse anel aqui é da Inhoys Uma loja chamada Inhoys Que me mandou esse tempo Essa blusa aqui é da Choice Vou colocar o link dessa loja aqui na descrição do vídeo também E o batom, gente, eu não sei de onde que é Eu não lembro nem a marca Fui a mesma que comprei, assim Foi bem baratinho E eu realmente não lembro onde que eu comprei Mas, enfim, sem mais delongas Vamos lá A tag, né, tem 11 perguntinhas A primeira é Qual é seu Instagram? O meu Instagram é ArrobaNanacatayama Então se você ainda não me segue Me siga lá ArrobaNanacatayama É uma rede social que eu sempre atualizo Sempre tô lá curtindo essas coisas Tudo adoro Dois Desde quando você tem Instagram? Gente, eu acho que eu criei meu Instagram No final de 2012 Ou no começo de 2013 Mas acho que foi mais pro final de 2012 Ou foi na metade de 2012 Não me lembro muito bem Mas foi por essas épocas ainda Era uma época, assim, que o Instagram tinha Tido lançado há pouco tempo Pouco tempo, não um mês, tal Mas há pouco tempo, assim E quando eu fiz um Instagram Eu não sei se vocês se lembram Mas Instagram, antes Não tinha pra Android E Windows Phone Nem nada Era só pra Apple Então só tinha Instagram Quem tinha Apple Assim E eu não tinha iPhone na época, sabe? Aí eu lembro que quase naquela época Antes do Facebook ter comprado Instagram, tal A minha mãe me deu um iPad Que eu tenho ali até hoje Cara, a primeira coisa que eu baixei Quando eu ganhei aquele iPad Foi o Instagram E eu fiquei, tipo, um tempão, assim Usando o Instagram só pelo iPad mesmo Mas aí depois, né Viralizou, tal Facebook, comprou o Instagram Dei todo mundo ter E eu acho isso super legal Eu achei isso bem legal mesmo Três Qual foi a sua primeira foto postada? Na verdade, gente Eu apaguei, assim Muita foto, sabe? E eu tinha no meu Instagram Acho que mais de mil publicações Só que era uma publicação muito nada A ver eu tirar uma foto, sei lá Da Joaninha, assim Da minha parede e postar Aí teve uma vez Uma época aí Um tempo atrás Parece que eu fiz uma limpa, assim Total no meu Instagram E apaguei, assim Sério Mais da metade Eu acho que a primeira Eu deixei Eu não tenho certeza Que é Essa foto aqui, ó É uma foto minha Super novinha Eu deveria ter uns 18 anos Na época E... Nessa foto aqui Eu estou com o meu tio Eu adoro esse meu tio Quatro Você entra muitas vezes no Instagram? Ah, mas eu entro o dia todo Se eu tô com o meu celular Perto de mim Eu tô entrando no Instagram Eu durmo com o meu celular Do meu lado Eu acordo, gente A primeira coisa que eu faço É abrir o Instagram Eu não abro o Facebook Eu não abro o Snapchat O WhatsApp Nada Eu abro o Instagram Porque eu amo Sou viciada em Instagram Vocês não tem noção Cinco Qual é a sua pior foto no Instagram? Eu acho, gente Que a minha pior foto no Instagram Foi a foto do trote Na minha Na faculdade de biotecnologia Quando eu entrei No começo de 2014 Foi o dia tal Que eles Zoaram os calouros Tacaram o ovo podre, né, gente Tacaram tinta Tacaram chá Tacaram pimenta Que é tchup Maionese Mostarda Alho Café Até pinga E água de peixe Que eles jogaram na gente Nos calouros de bioteca Gente, foi horrível Eu tava fedendo demais Foi essa foto aqui, ó Nossa Eu tava toda suja Essa minha roupa Foi pro lixo Não teve como salvar Essa minha roupa Foi o fim dela Que realmente Tava sempre com isso Meu cabelo, então, gente Vocês não teriam Eu tive que passar Produto de limpeza Pra tirar o cheiro De podridão Do meu cabelo Foi horrível E na minha plaquinha Assim, na plaquinha Que tá no meu pescoço Tá escrito Caloura Barbie Porque nessa época Eu tinha acabado De ir pra Pro programa do Geraldo Lá Com a Lindsay E com a Andressa E a gente tinha sido Apresentada no programa Vários dias Como bonecas humanas Então os meus veteranos Viram e tal Aí eles me apelidaram De caloura Barbie Seis Qual é a sua foto Com mais curtidas Ai, gente Eu não faço ideia Assim Qual que é a minha foto Com mais curtidas Eu não sei mesmo Eu vou me basear Naquela retrospectiva Que teve no Instagram No final do ano passado Que ele juntava As tuas fotos Mais curtidas Sabe? Vamos ver Acho que eles juntavam O que? Umas nove fotos Assim Do teu perfil, né? Se as fotos aí Foram as mais curtidas Eu imagino que É uma dessas, gente Que é uma das mais curtidas Eu imagino Por aí Sete Por que as pessoas te seguem? E o que te faz seguir as pessoas? Bom, eu imagino Que as pessoas me sigam Porque elas gostam Das minhas fotos Ou gostam de mim, né? Não sei, gente Quem deveria responder Essa pergunta É quem me segue Não eu Mas eu imagino que é Porque muita gente É fã aqui do canal Tal Ou então Me segue Porque gosta do meu feed Enfim São, assim, inúmeros motivos Imagino eu Eu acho Que é isso E por que eu sigo as pessoas que eu sigo? Bom, primeiro Muitos são meus amigos Meus conhecidos A maioria, né? E outros Eu sigo uns perfis, assim, legais, sabe? Porque eu gosto das fotos Daqueles perfis Dos vídeos e tal Eu sigo o perfil Que só posta foto de De maquiagem Eu sigo o perfil Que só posta vídeo de maquiagem Só posta vídeo de unhas e tal Ou vídeo, sei lá De faça você mesmo Eu acho bem legal isso, sabe? Então eu sigo esse tipo de jeito Oito Quem foi a última pessoa Que curtiu uma de suas fotos? Vamos ver Vamos entrar lá no Instagram Lá no coraçãozinho Vamos dar um atualizar aqui, ó E foi a V.EVELINH Que curtiu a minha foto A última foto que eu postei Há nove segundos atrás Então obrigada No meu Instagram É, esse é o meu estilo de fotografia A dez Mostre-nos de uma a três fotos Do seu Instagram Mostrar uma foto Minha de Coraline Que foi uma maquiagem Que vocês me pediram, ó Muito, 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 né? Então tá aí Vou mostrar uma foto De eu que ansa Que é Essa daqui, ó Eu que ansa Assim, montada no look Glamour E na segunda foto Tava de pijama chorando Mas a gente ignora isso A terceira foto É uma foto Do Tom Meu novo gatinho Coisa mais linda do mundo Amo esse gatinho Então eu acho que ele merece Tá, né? Nesse top 3, assim Porque ele é lindo demais E onze Que a última pergunta é Qual foi a última foto Que apareceu na página inicial Do teu Instagram Até você fazer este vídeo? A foto inicial do meu Instagram É essa daqui, ó De um perfil chamado Mermaidians Sereias Gente, esse perfil Só posta foto de cabelo colorido Coisa mais linda do mundo Eu sou apaixonada Então eu sigo esse perfil E é isso, pessoal Essas foram as perguntinhas Onze perguntinhas O que vocês acharam? Eu gostei, gente Eu gostei de responder todas elas Eu espero que vocês tenham gostado da tag Porque eu gostei muito de responder Se vocês gostaram Não esquece de dar um joinha Adicionar os seus favoritos E se inscrever no meu canal Que isso vai me ajudar muito Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Um grande abraço E beijinhos para todos vocês Me sigam lá no Instagram Tia Nara está de olho Em quem está seguindo ela E quem não está seguindo ela, ok? Enfim, pessoinhas Um beijão para todos vocês E até mais 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 E até mais